Olá, eu sou Inácio Siqueira, finalista do prêmio Mídia ABC 2023 na categoria Melhor Apresentador. Já me sinto lisonjeado, porque mais de 20 anos aqui na região, nunca ninguém veio me dar um bombom. Poxa, agora indicado como finalista, eu estou muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Vou falar um pouquinho aqui da minha vida profissional para vocês, sou jornalista, fui repórter de TV, de rádio, apresentei eventos por esse Brasil afora, adoro entrevistar pessoas, conhecer culturas, fui professor universitário de técnicas de reportagem, mestre em comunicação empresarial, representei o Brasil em encontros de oralidade na Universidade Emerson College, lá em Boston, nos Estados Unidos, e hoje, com muito orgulho, eu estou aqui no ABC Talk Podcast. Olha, até o dia desse grande evento, vamos confraternizar, aplaudir a todos, porque realmente já somos vencedores, independente do resultado, não é verdade? Até lá e um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.